A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ESPRAjas ESPEIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso, eu quero a sua fonte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Pai glória, com a vossa misericórdia e fidelidade. Porque diríamos todos, onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu, que faz tudo quanto olhe a paz. Os idosos gentios são louro e parco, são obra das mãos dos homens. Nem em boca e não falam, nem em olhos e não veem, nem em ouvidos e não ouvem. Nem em nariz mas sem olfato, nem em mãos e não palmam. Nem em pé e não andam, nem sua garganta articula qualquer som. Sejam como eles os que os façam e quando forem neles a sua confiança. A casa de Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Os que temem ao Senhor confiam no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoa. A casa de Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. Aleluia! O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. O Senhor, ele é o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio e o seu auxílio. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. O 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 Senhor, a vossa misericórdia. A vossa misericórdia. O Senhor, a vossa misericórdia. O Senhor, a vossa misericórdia. O Senhor, a vossa misericórdia. Alegrai as almas dos nossos defuntos com a luz do vosso rosto. Pai nosso que estás nos céus. Que santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Concedei a Deus, homem imutente e misericórdia. Que os cuidados deste mundo não sejam obstáculos para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo. Mas que a sabedoria do alto nos leve a participar do Espírito Santo da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoa, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Bem, digamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. Amém.